Essa aqui é uma homenagem a todos os nordestinos que curtem o São João e a banda fulô do Mandacaru Gusta Serrote Divulgações, o mural de Serrolândia E cê é bonito, o rapo inteiro E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Eu peito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Vê os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ah, vê os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Vê os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Vê os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza E aí, já sabe quem é né, isso é bonito, gato preto Balança, 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 balança DJ FTP, DJ Pepe, gravando tudo E aí, já sabe quem é né, já sabe quem é Oi, eita porra, isso é bonito, gato preto Gusta Serrote Divulgações, o Moral de Serrolândia Eu fiz coisas erradas, mas tô sempre certo Mantenho meus amigos e inimigos perto Digo ti, eu sei como atirar Alça e massa pra mirar Olho pra mano, tênis E uma filha pra tirar Invisível, esme aqui Mais um ladrão da noite De cordão e de deira É um rodado Cuja sacanagem rola Suta novinha até de manhã Pra nós fazer o ran-dan-dan-dan Dentro da minha van Vou te mostrar no AK-47 Nós fudendo até de manhã Jack de maçã Com a pista no bailão da 17 Pra nós fazer o ran-dan-dan-dan Dentro da minha van Vou te mostrar no AK-47 Nós fudendo até de manhã Jack de maçã A pista no bailão da 17 Sol pelo sol já dá pra conhecer, papai Sol dedicado no bando do gato preto Oh, fazade 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 Fiz coisas erradas, mas tô sempre certo Mantenho meus amigos e inimigos perto Digo, eu sei como atirar Alça e massa pra mirar Alça e massa pra mirar Olho pra mano, tenis E uma filha pra tirar Invisível, esme aqui Mais um ladrão da noite De cordão e dedeira Oh, fazade Oh, fazade Vou te mostrar no AK-47 Nós fudendo até de manhã O Jack de maçã A pista no bailão da 17 Só pelo sol já dá pra conhecer, né E se é bonitinho do gato preto Pra você que passou 365 dias do ano esperando Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia O arraia da putaria Chama Chama na guitarra, vai solta Em nome de palco da música Piseiro diferenciado e Piseiro Cariri Passa, Ani Pô, pô, pô Eita, amoresta Atenção, paredão Chama na pressão, papai Vem assim, ó Então vai Vai começar a brincadeira Vem mulher no aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você caipete Então Trava com essa regrinha Vai novinha Vem mulher pela pele Então Vai, Emmanuel Vai assim, ó E hoje o bonde me pega sorrindo Hoje o bonde me pega com raiva Hoje o GW me pega sorrindo Hoje o gato preto me pega com raiva Vai, passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, vai Passa a porrada pro central Vai, passa, vai, passa, passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, passa Então Sarra porrada Tem que preguer essa parada aqui Vai, vai, passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, vai, passa, vai Passa a porrada pro cê Vai, vem Vai, passa, vai, passa, vai, passa Passa, passa, vai, passa, porrada, você tá na glock rajada, só puxa, é um palavrão da muleca Passa, 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 vai, passa, vai, passa, vai, passa, porrada, você tá na glock rajada, só puxa João Edson CDs, Carreta RR, Gol do Frango, tamo junto e misturado DJ, Bruno Odonto, tamo junto papai Bora meu parceiro Gomes, Thomas, estranda som Estranda revestimento, meu parceiro de R. Lula Deu carai Tamo junto Hoje não acabou não foi Pode acabar, vai Peppa Vai Pidi papai Cansei aqui, pera aí Peppinha Isso daqui é em nome de Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Solta aí, vai Chegou o tubarão O predado dos paredes Gusta Serrote Divulgações O Zé do Nau de Serrolândia DJ Peppa gravando tudo Fique-se nos dias Gato preto estourado Com medo de piriguete A onde ele passa Eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Capila Grande Cáspira que conhece Fala meu nome lá em João Pessoa Cáspira que conhe- Ei, Calha Falta meu nome lá no Elipa Cáspira que conhece Fala meu nome no Doze do Cinga Cáspira que conhece Fala meu nome lá no Marcony Cáspira que conhece Tava meu nome lá no Elipa Varo-rtbahn no No Direct Vários contatinhos no Zap Varo-rtbahn no Vive no Direct Vários contatinhos no Zap Varo-rtbahn no Vive no Direct Fala meu nome lá no Eripa, que as piranha conhecem Fala meu nome da doze do singa, que as piranha conhecem Fala meu nome, bora Marconi, que as piranha conhecem Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contatinho no zap, varão no dia no direct Vários contatinho no zap, varão no dia no direct Oxe, veio aqui lomba, pisou em mostra, foi? Deu caralho, tubarão Eu mesmo não, isso é o DJ Lima, jogando merda na parede Daquele jeitão, Bruno Pancada, Jordão Guimarães, Raífe, divulgação, Zanobarco da Pitu Tubarão estourado, com medo de piriguete Aonde eu passo, eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Campina Grande, que as piranha conhecem Fala meu nome, João Pessoa de novo, a Amoresta Fala meu nome lá no Eripa, que as piranha conhecem Fala meu nome, do 12 do Singa, que as piranha conhecem Fala meu nome, Mara Marconi, que as piranha conhecem Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contatinho no zap, varão no dia no direct Vários contatinho no zap, varão no dia no direct Vários contatinho no zap, varão no dia no direct Vários contatinho no zap, varão no dia no direct Tamo junto meu parceiro, João Tubarão Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa Você me deu aí Eu tô muito emocionado Contra o Gato Preto e o Tubarão, pronto Deu caralho, boca de velho Tamo junto meu parceiro, João do Gato Preto É nóis, rapaz, que estourou Cadinha do Madelixão, BJ Lima Tá ligado, né? Que contrabaixo mais sacana Isso é bonito, o Gato Preto DJ Jeff de PL, tamo junto e misturado E essa quem vai divulgar é a Lc Divulgações O Elton João do Patrão Martins CD Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o chão Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o odoel Vada o el, vada o el, vada o el, vada o el Primeiro tu é bola, depois se tá no pé Vada o el, vada o el, vada o el Tia de CD, FCD Estou louco, pai Isso é bonito, o Gato Preto Puxa o macaco Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o chão Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o odoel Vada o el, vada o el, vada o el, vada o el Primeiro tu é bola, depois se tá no pé Vada o el, vada o el, vada o el Briga de bebo, briga de bebo Vai embora da festa agora Oxe, chave de carro perdida aqui Quem achar vai ser bem recompensado Que louco, menino Eu tô com a fome da porra aqui Vou lá em foto pegar uma boca E o lado estoura, melhor do Campina Grande Daquele jeitão Não sei mais pra onde ir Já que ir Aquele pique Aí DJ Peppa gravando tudo A noite foi A bola da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Fica o disco, macho sei Que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate é bem O segundo a sexta-feita Já tá treinado Cê pode vir Mas vem agora Me rola Rebola Na hora de ir Bora Se chora Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi A bola da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que o disco, macho sei Que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate Nem de segunda a sexta-feita Já tá treinado Cê pode vir Mas vem agora Me rola Rebola Na hora de ir Bora Se chora Não sei mais Que onde ir Que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate é bem O segundo a sexta-feita Já tá treinado Já tá treinado Cê pode vir Mas vem agora Me rola Rebola Na hora de ir Bora Se chora Falou 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 Pedro Lula Bota no tala aí Caralho Isso não é ideia não Boa Afeita no santinho vermelho Paralho Tamo junto Alô Estilo Cê genio Tamo junto E misturado Chamou Carreta do Mamute Gol do Franco Tamo junto Barra de estilo O parceiro Flávio Burguerino Isso é o melhor do cabine Grande Isso é bondido Gato preto Bonsane Oco Eita Muresta MX no beat Não confunda E essa novinha ela quer revoar, hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada, com o disco do beat do xerecão E essa novinha quer revoar, hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada, a melhor parte é essa daqui, ó Então vai, xerecada no chão, então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão, ao som do xerecão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Ao som do xerecão Então vai, xerecada no chão Toma, 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 toma Então vai, xerecada no chão Ao som do xerecão Quem é ele? É ele mesmo MX no beat viu, não confundam E essa novinha ela quer revoar, hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada, quando escuta o beat do Xerecão E essa novinha quer revoar, hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada, a melhor parte é essa daqui ó Então vai, xerecada no chão, então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão, ao som do Xerecão Então vai, xerecada no chão, então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão, ao som do Xerecão Então vai, xerecada no chão, toma, 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 toma Ó, então vai, xerecada no chão, há o som do xerecão MX no beat, não confunda, isso é bondi do gato preto Eita solo cachorro da bolestra, já sabe quem é né, o solo autenticado Passando em ponto com, em cabo extra, já sabe quem é né, já sabe quem é né Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, mete bala Te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, tu só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, tu só quer estoque meu dinheiro Que dinheiro que eu não tenho nem dinheiro aqui, hein? Por isso só tem centavos Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo Meu parceiro Vitor Mills e que tamo junto e misturado, papai Bugi do cavalo com a laguna estourado Daquele recão, meu barbeiro DW, barbechó, o que faz o estilo do rosinho Pijé, o som é que padrão, tá com velho Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo Pô, é uma porra nenhuma, tu só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo Ei, louca, é uma porra nenhuma, tu só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Meu parceiro Flávio Luguerintz, o melhor de Campina Grande João Edson Cedês, Carreira R&D Ô, do Flávio Leonardo História, a melhor de Campina Grande Tamo junto, Leonardo O parceiro DJ Bruno Odonto, tamo junto Toco da música Ontem estourou tudo, Martins Cedês Passando em Toco Ei, tá molesta Isso é bontinho do gato pedo Pisando na lua, gravidade zero Tipo astronauta de bermuda e de chinelo E até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral E é que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo Sonho espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave E a gente faz amor na nave Meu mundo sempre foi monático Sou problemático Daqueles que aprecia Mato mais do que fantástico Chega a ser mágico Sem ter esse tempo bom E achou que a NASA Que me fez pra escrever o som Vou botar pra escrever As estrelas no céu Quando o jogo de luz É o brilho da lua E o farol do corcel Até parece papel Quando essa lata treme Não tem lei de silêncio E não tem vizinho Ligando pro CM Vai ver só no telescópio Vai ser mó decepção E olha a vibe do moleque No meio da constelação Tô fugindo do padrão Coisa de outro planeta Pegando estrela na mão Vendo de pé desses cometa Pisando na lua Gravidade zero Tipo astronauta De bermuda e de chinelo E até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas Que tá no meu mapa astral E é que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 Ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo Som esplancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na mão Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na mão Sucesso com que é hip hop Chama Foi Fizando na lua É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto com os curinhões E faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolou pro mim Chamar de malvadinho Pera aí Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fure no escuro E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de um ar E vem no jeitinho De frente alongado Bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Alô Afonso na voz, tamo junto misturado Dudu Rosa, DJ Sony no beat, tamo junto misturado papai Isso é bondinho do gato preto Chama Meu parceiro Natan C10 Dei da barbeixó, que uma porra dessa Oh, é que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você gamar Então, plena safadeza Olha o que rolou Tu me chamar de malvadinho Pera aí Tu me chamar de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fure no escuro E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de um ar E vem no jeitinho De frente alongado Bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Meu parceiro Bungi do Cavaco O Alagoano estourado Tá com os pés ali cheio de areia Não bateu os pés Não é tá dentro de casa não DJ Pepa gravando tudo Pé o DJ Pepa Tamo junto papai Puxa, cadê o contrabaixo, hein? Caiu, foi